Vamos direto então para a capital, Campo Grande, onde o meu amigo Gerson Vassoff está ao vivo. Está corridinho hoje aí o dia, né, queridão? É, estou sabendo, né? Cabelo despenteado, camiseta. Olha, atenção! Oi, Israel, pra quê? Atenção ao sindicato das fãs do Gerson Vassoff. Eu peço desculpa por ele estar desse jeito, né? Véspera de feriado, ele já estava com o pé em bonito. Liguei para ele, ele voltou para a CBN para trazer os destaques. Brincadeiras à parte, meu amigo, mas vamos aí os destaques desta manhã aí na capital, Gerson Vassoff. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Dia muito corrido aqui em Campo Grande. Vou trazer agora uma notícia da capital e região também, tá? Acabei de chegar da rua, como você disse. Estava lá cobrindo uma pauta nesse momento, porque em alusão ao Dia Nacional dos Catadores de Lixo e de Materiais Recicláveis, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, a bordo da VAM dos Direitos, realizou então nesta quarta-feira um café da manhã com atendimento jurídico para toda a classe dos catadores na capital. Conforme o Defensor Público-Geral, Pedro Paulo Gasparini, a ação faz parte aí de um planejamento estratégico da instituição de ampliar a oferta de serviços da Defensoria às comunidades afastadas dos grandes centros. Essa é uma instituição muito importante, essa VAM dos Direitos, ela passa não só aqui para o Mato Grande, mas também por todo o Mato Grosso do Sul, nas áreas mais afastadas, levando atendimento jurídico, então, às pessoas que estão em bairros distantes ou moram em regiões muito distantes do centro da cidade. A VAM dos Direitos, inclusive, ela acabou de desembarcar do navio da Marinha, acabou de voltar de Corumbá, onde estava testando atendimento a ribeirinhos e ribeirinhas e agora segue para o atendimento aqui na capital, em um dos bairros mais distantes aqui da capital. A instituição acontece hoje das 8 horas da manhã ao meio-dia e aí fazendo, então, todo esse atendimento jurídico às pessoas mais afastadas do centro. Lembrando, esse atendimento da Defensoria Pública com a VAM com essa VAM, ele acontece durante o Mato Grosso do Sul, viu, Israel? Dessa vez, está aqui em Campo Grande, acabou de voltar de Corumbá, mas vai seguir aí para todo o estado, continuando esse atendimento jurídico para as pessoas mais afastadas do centro da cidade. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação. Gerson, o nosso repórter lá da CBN Campo Grande, excelente trabalho que vem sendo feito para nós aqui, contribuindo aqui conosco também do TVC agora. Gerson, uma ótima tarde, meu amigo. Bom trabalho para você e toda a equipe, tá certo? Bom trabalho para vocês por aí também e até segunda-feira. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola.